Fala aí galera, beleza? Hunter aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. E bom galera, no vídeo de hoje eu vim estar trazendo a história resumida aí, o enredo do jogo Far Cry 3. É, então, os eventos aí de Far Cry 3 se desenvolvem em uma ilha tropical localizada no cruzamento dos oceanos Índico e Pacífico. E conta a história do americano Jason Broad, que a boss, depois de se perder aí em uma ilha durante suas férias, tem de salvar seus amigos sequestrados e também escapar dos fatais piratas que lá habitam. Então galera, esse foi o resumo bem rápido aí que eu pesquisei, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou aí, não esqueça de deixar seu like que ajuda pra caramba, adiciona os favoritos também que ajuda e nós nos vemos no próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri